Você é louco? Eu tô trabalhando. Toma, 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 toma. Bota a porra da cama pra carregar lá, mano. Pega mal, pega mal. Pega mal. Pega por trás. Pega por trás, Dio. Eita safada, mano. Pega um negão, porra. Pega um negão, porra. Covardia. Tá babando, mano. Tu faz covardia, viado. Caralho, negão, não sabia que você babava assim, né? Fudeu, deu muita liberdade, vai tirar a cabeça. Pai, eu também. Eu meti a mão aqui, ele fudeu, fudeu, fudeu. Marco, vai lá carregar o bagulho, mano. Vai dormir, você não vai acordar, fica igual. Já te conheço. Simples. Se tu quisesse conhecer Ronaldo, tu tava acordando. Ronaldo, pai. É a tropa do raio, pai. Vamos embora. Nasceu no Rio de Janeiro, lá no momento do Ribeirão.